A atriz turca Can Yaman compartilhou um post é com uma série de fotos em sua página do Instagram enquanto distribuía autógrafos para diferentes mulheres. Ela explicou ao post em italiano, mulheres de todas as idades. Eu admiro vocês. E acrescentou um coração vermelho. Nas fotos, Yaman assinava os seios das mulheres, enquanto os outros queriam a assinatura nas camisas. Uma foto de Yaman posando-a ao lado de uma mulher segurando uma bandeira da paz com o arco-íris onde se aleca em Yaman, paz para as crianças criou polêmica. Muitos seguidores atacaram o jogador por pensar que a bandeira do arco-íris era a bandeira LGBTQ+. O evento faz parte da organização Sem Fins Lucrativos de Yaman, Que Yaman for Children. Música